o que que eu peguei aqui agora em você tá doido aí você tá louco se for corvino dá mais de um quilo tá você tá doido tomara que seja corvino ea vai dar mais de um quilo olha você tá doido oi 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 queram quebrar a vara queram quebrar minha vara galera que bicho é esse e como sempre galera eu já saí daqui da prainha corricano e hoje eu tô corricano aqui com uma isca o capitão o que não esqueci o gopro parar de gravar é galera eu vim agora que já peguei um peixe aqui não sei o que é não é peixe pequeno que não está valendo força não deixe de ser um peixe né aí ó a cioba já limpou os outros anzões também batizei com a cioba ela vai para a vida vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Também a fieira está aqui que não cabe mais peixe O caiaque está lotado aqui dentro Você está doido Muito peixe, muito peixe Muito peixe galera, muito peixe Você está doido O que eu peguei aqui agora Você está doido aí Você está louco Se for curvino Dá mais de um quilo Você está doido Tomara que seja curvino Já vai dar mais de um quilo Olha Você está doido Querendo quebrar a vara Querendo quebrar a minha vara Que peixe é esse É um quilo de curvino galera Puta que pariu Um quilo e pouco Galera Que luxo Gostei de pegar uma hoje Quando peguei também Menos ao Deus É galera Só um luxo Você está doido Eu mereço uma coisa dessa Ai que delícia Ai ai Glória a Deus Olha o tamanho Olha Na minha mão Lá no poço Tá bom não tá? Um quilo e pouco Gostei Mas tirei uma curvina Olha a curvina Você não vai pular lá fora não Fica quietinho aí Porque eu te quero Olha a delícia aí Hoje já Hoje tá bom Essa curvina tá dando trabalho Pra tirar Pegar camarão novinho Fresquinho pra elas Que elas estão querendo Elas aí Elas não Ela Só veio uma Uma é elas É apenas ela E essa aqui Engolou tudo Um camarãozinho Fresquinho Bonitinho pra elas agora Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. A feira tá aqui, ó. Só pode expalma aqui, ó. Pra acabar de encher, ó. Mas tem mais dois peixes aqui. Tem duas pescadinhas que tá aqui dentro do caiaque, ó. Acho que deu pra vocês verem, né? Agora vamos partir. Vamos pegar a furreca lá e ir embora. Vamos tirar aqui a água. Vim de lá aqui, não deu nada. Até a isca tá sobrando. Também puderam, né? Pegou praticamente o peixe do mar todo. Ainda quer... Quer mais ainda? Aí também não, né? Aí, galera. Vamos ver se eu aguento levantar isso aqui. Vou botar ali em cima. Meu braço tá até no seat. Vou fazer força difícil. Vou botar ali. Vou tirar essa barba. Não consigo levantar. Vou botar ali. Não caiu algum peixe aí, melhor se não cair, tá bom demais Valeu a Tascaria Tascaria toca Graças a Deus Entrou aí de sete quilos de peixe, é bom demais Chicharro, charel e carapal, corvina, pescadinha E vamos corricar, vamos corricar até ali e vamos ver o que que dá galera E aí E aí E aí E aí E aí